Olá, meus amigos! Aqui é o Gilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que você me ajuda bastante. Bom, não estou no meu cenário, não estou no meu cenário novo também, tá? Eu estou viajando, depois eu falo onde que eu estou. Mas olha que notícia interessante, o pessoal fala que é fácil banir o Bitcoin, é facinho! Olha aqui, o homem faz mineração de Bitcoin com óleo usado! E ainda falam que é fácil! Claro, não vai ter vinheta aqui, né? Quem quiser comprar hardwallets, o link está na descrição, CriptoBR, beleza? Tem uns cursos também de hardwallets, Ledger, Trezor, Chequex e também DeFi. Olha que loucura, véi! Cara, é isso que eu falo. Eles tentam banir de um lado, mas o Bitcoin acha jeito. Isso que é descentralização. A pessoa fazer mineração com óleo usado. Olha que louco! Vamos dar uma olhada nessa matéria e eu vou comentando aqui com vocês. Tem até um vídeo. A técnica apelidada de Kabum por um minerador caseiro do lago do Bitcoin na Guatemala. Olha o país, Guatemala! Por isso que eu falo, o Bitcoin ajuda esses países, né? Que as pessoas não têm, muitas vezes, acesso a uma conta bancária. Olha que legal! Na Nigéria, lá nos países africanos está acontecendo isso. Na Venezuela, na Argentina. Olha o tanto de gente que o Bitcoin está ajudando. Ah, eles vão falar, ah, mas tem a volatilidade. Mas, cara, se for ver ao longo do tempo, quem começou só ganhou. Na Argentina deu 100% de inflatão no ano. Imagina, mesmo com toda essa queda, o cara comprou na alta. O Bitcoin caiu 80%, alguma coisa assim. Está no lucro lá na Argentina. Olha, um Bitcoiner da Guatemala está minerando o Bitcoin utilizando fonte alternativa. Óleo de cozinha e ainda usado. Olha que louco isso! O vídeo compartilhado no Twitter, na última sexta-feira, mostra uma pessoa dando um tour para um quintal barulhento do país. Onde uma máquina ASIC transforma óleo usado em energia. Olha que louco! para ligar um equipamento específico, no caso, uma ASIC, uma máquina de alimentação de Bitcoins. Vamos dar uma olhada no vídeo aqui. Deixa eu tocar ele aqui para vocês. Olha que louco! Ah, o gerador. Olha que louco! Mas aí... Está gravado aqui. Deixa eu dar um... Rapaz, ainda está lenta aqui para abrir. Eu acho que deu uma bugada no meu notebook. Bom, o vídeo não traz detalhes técnicos sobre quão lucrativa a atividade é. Mas, por exemplo, como fonte alternativa de energia pode ser usada na mineração de criptomoedas líderes no mercado do Bitcoin. A técnica usada no vídeo foi a habilidade de cabum pelo minerador caseiro. Reside na cidade, agora eu não sei falar, Panachel, na Guatemala, ali na região do lago do Atilã. E o local passou a ser conhecido como Bitcoin Lake. Olha que louco! Os Bitcoiners dali tentam seguir o exemplo de outras regiões em que o uso do Bitcoin se espalhou de forma orgânica. Quais a maioria das pessoas não tem acesso ao sistema bancário, como eu falei. Como o pai do Bitcoin em El Salvador. O movimento do lago do Bitcoin é liderado por Patrick Meltzer, que contou a Bloomberg, que começou a pensar no projeto pouco antes de El Salvador, né? Fornar o Bitcoin moeda de custo legal. Seu plano é criar uma economia circular de Bitcoin na região para incentivar negócios baseados ali a aceitarem Bitcoin como forma de pagamento. Para fazer isso se tornar realidade, o projeto também mira na educação das crianças e o número limitado de adultos. E o centro educativo José, sobre o Bitcoin, usa a Line Network. Olha aqui, que louco! Vou deixar essa reportagem se vocês quiserem dar uma olhada. Entre 60% e 65% das pessoas na Guatemala não tem acesso a uma conta bancária, criando uma pobreza endêmica. Bitcoin é uma propriedade privada final e não pode ser confiscada. Se você consegue lembrar de 12 palavras na sua cabeça, então você pode levar o Bitcoin para qualquer lugar do mundo. Disse Meltzer a Bloomberg. Cara, ele entendeu certinho como que funciona, como que o Bitcoin é descentralizado, né? As outras criptomoedas dizem que são descentralizadas, mas não são, né? Tem um tipo de descentralização. Você vê? A pessoa conseguir minerar com um simples negócio de óleo usado. Claro, está usando em gerador e tal. Mas, cara, isso é incrível. Nunca imaginei que esse tipo de coisa ia ser usado um dia. Mas, cara, olha como novas tecnologias são criadas a partir do Bitcoin, como que ele facilita você ter novas ideias criativas. Como eu falei, essa ideia que o pessoal faz, né? Do ESG. Ah, porque gasta energia. Olha aí. Está aproveitando o óleo usado. Toda a energia do Bitcoin, toda a energia que era desperdiçada, ou jogada fora, ou utilizada de outra forma, o Bitcoin lhe atrai esse tipo de energia para os mineradores comprar a energia barata, né? Onde é possível minerar e rentável, para poder fazer as pessoas irem atrás desses incentivos. Olha que louco. Saiu a mineração da China, o pessoal foi para os Estados Unidos. Vai achando brecha e logo o hashrate voltou ao normal. E a China já voltou a minerar. Você viu? O cara está minerando meio do nada. Não sei se chover ali o que vai acontecer também, né? Mas é muito louco. Eu achei essa notícia interessantíssima. Eu falei, cara, olha que louco como que a criatividade é só deixar as pessoas livres para fazerem trocas voluntárias, o que quiserem, né? Desde que seja legal e óbvio, né? Minerar Bitcoin não é legal. E aí eles criam uma forma criativa de minerar Bitcoin. Aí pode falar, ah, mas não é lucrativo, Edilson. Mas, cara, dependendo da moeda que está desvalorizando tanto, que numa outra subida do Bitcoin, imagina o quanto a pessoa vai lucrar e vai preservar o seu poder de compra. A gente está vivendo, né? Uma outra realidade que, às vezes, os países que estão sofrendo, né? Com toda essa coisa aqui. O Brasil também está sofrendo. Mas, assim, tem países, igual eu já citei, a Venezuela, a situação terrível. A Argentina, 100%, enquanto a gente está falando aqui, né? 9%, 8%, detalhe, esse aí, o 100% da Argentina e o 9% aqui, 7%, 8%, são dados do governo. Eu sei que aqui no Brasil é muito mais, mas se no Brasil é muito mais, imagina a Argentina. É muito mais ainda a inflação real. E no fim, né? Eu já mostrei aqui, se você colocar um gráfico ampliado do Bitcoin por 5 anos, né? A gente está ganhando. Não teve nenhum outro ativo, né? Que deu, 5 anos não, mas se a gente ampliar mais um pouco desde a criação do Bitcoin, que deu esse retorno. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me falam aí, né? Se acharam criativa essa maneira de minerar Bitcoin, né? Lá é um país quente e tal, mas já fiquei sabendo na Suíça, Suécia, alguma coisa desses países que utilizam e ainda reaproveitam o calor para aquecer casas. Enfim, aquecer outras coisas através de dutos. Ou seja, ele pega energia, transforma em hash rate para minerar o Bitcoin e ainda aquece uma casa. Que coisa que faz isso? Os outros gastam, a energia gasta, mas o Bitcoin transforma ela em algo útil para manter a rede segura. Ainda tem um reaproveitamento. Além dessa energia ser reaproveitada, o calor ainda é dissipado e ainda faz outras coisas. Olha que maravilha. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui o que vocês acharam nessa notícia legal, né? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o like.